Fala aí meu amigo Batera, beleza? Marcel Cardoso aqui de novo Seguinte, hoje o assunto é muito legal, a gente vai aprender a dar um pouco de molho para as viradas de rock, de heavy metal Então se você ainda não segue o nosso canal, por favor, comece a seguir Dê um joinha aqui no vídeo, isso ajuda a gente a dar continuidade ao trabalho Então vamos lá, como dar molho para as viradas duras? Quais são as viradas duras do heavy metal? Essa daqui, por exemplo Essa é a típica virada de heavy metal, bem dura, legal pra caramba, super legal Adoro esse tipo de virada Mas se a gente der um pouco de molho para esse tipo de virada A gente pode, com certeza, usar em outros estilos Para ela não soar tão dura Então como é que seria isso? Primeira coisa é entender o que são essas viradas Então, primeiramente, a gente faz dois e dois entre mãos e pés Vou começar fazendo só com a perna direita, que é isso aqui Que pode ser praticado com o pedal duplo No caso, direita e esquerda na mão Direita e esquerda no pé Como que a gente pode fazer para dar molho para essa virada? Bom, a maneira mais simples é brincando com a dinâmica Que é a acentuação Ou seja, a gente vai treinar as mãos com acento e sem acento Então ficaria assim Por exemplo, eu posso praticar primeiro acentuando E agora fazendo ghost note nas mãos E agora eu posso brincar de mesclar esses acentos Então eu posso começar fazendo duas vezes as mãos acentuadas E duas vezes sem acento Ficaria assim O interessante é manter a dinâmica no bumbo Fazer essa brincadeira de dinâmica somente com as mãos Mas assim, nada impede de praticar usando essa dinâmica nos bumbos também Mas a maneira como eu estudo é assim E soa super bem Um pouquinho mais rápido Agora a gente vai fazer uma com acento e uma sem acento Então fica assim Mais rápido Mais rápido A gente pode agora brincar de começar a distribuir na bateria Então fica assim Um pouquinho mais rápido Pode fazer com pedal duplo também É a mesma coisa A única coisa é que os pés em vez de fazer duas pisadas com uma perna direita Vai ser uma com a perna direita e uma com a perna esquerda Então fica assim A dica que eu dou É porque assim O pedal duplo ele é muito viciante E às vezes o baterista estuda tanto o pedal duplo Que esquece de estudar a perna direita Então Pratica O mesmo tempo que você pratica isso com o pedal duplo Pratica só com uma perna Só com a perna direita E assim Também recomendo Se possível Lógico que isso é um pensamento mais além Pratica também com a perna esquerda Porque Você exercitando a perna esquerda Te abre novas possibilidades Por exemplo Como o double Entre os pés Então Praticar com a perna esquerda Bom Se ficou alguma dúvida De como eu faço essas duas pisadas tão rápidas Com a perna direita Você pode assistir Vou deixar a descrição Aqui no vídeo O link Para você ir lá assistir O vídeo Que eu já fiz Falando sobre pivô Tem todo O procedimento Que precisa ser feito Que precisa ser estudado Para o batera Conseguir fazer isso daqui rápido Lógico que não é da noite para o dia Precisa de muito estudo Não existe milagre Não é batera